O Agrícola tem vindo a apoiar o setor vinícola e tem promovido este produto de excelência português através de concurso que este ano vai ser o quinto. Em parceria com as canções de Portugal, nós pretendemos promover internacionalmente também o nosso produto, por isso também temos ou estamos a desenvolver em Paris um espaço que denominamos showroom para a promoção destes nossos produtos portugueses, designadamente o vinho, e estamos por norma também ao lado dos produtores. Hoje estamos na Alma do Vinho, em Elenquer, que é também uma iniciativa apoiada pelo Crédito Agrícola e que nós temos muito gosto em participar nestes vinhos da região de Lisboa. O Crédito Agrícola, para além do apoio que faz destes concursos de vinho, que é já uma montra, uma exposição dos nossos produtos e também os apoios que faz às feiras de vinho, tem linhas específicas para a produção vitivinícola, que quer para o investimento, quer para fundos de tesouraria, e tem especificamente seguros de colheitas para a vinha. A Alma do Vinho, tal como o nome diz, tem a ver com uma mostra, com a divulgação e a promoção dos produtores de vinho, os produtores de vinho da Elenquer e, portanto, da região também de Lisboa, onde estamos inseridos. E, portanto, as pessoas que vêm aqui a este evento podem saborear vinho e podem associar o vinho a diversas atividades. Já temos apoiado sempre, maioritariamente, com aconselhamento, o que tem corrido maravilhosamente bem e tenho que redobrar os parabéns pela iniciativa do concurso juntamente com a Ascissão de Descansões. Tem sido fantástico para o setor e para a divulgação também dos vinhos da Elenquer que têm ganho vários prémios no concurso. Muito bem, tem sido... é um banco que nos é muito próximo, que conhece os nossos funcionários, conhece as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas vitórias também. Portanto, sim, tem crescido connosco, tem-nos apoiado, tem sabido também dar-nos as condições para que nós possamos cair crescente. Nós começámos nas atuais instalações em 1976 e somos clientes do Crédito Agrícola desde essa data, de 1976. E temos sempre colaborado e o Crédito Agrícola tem-nos ajudado a percorrer este caminho que já vem em 44 anos de atividade. Os clientes do Crédito Agrícola vai para dois anos, há um ano e meio. E foi exatamente no desenvolvimento deste projeto. Portanto, nós tínhamos que crescer, porque a Quinta tem uma adega pequena, portanto, tem 5 hectares de vinga na Quinta, aquela adega dada para a nossa produção da Quinta, mas um projeto, para ser viável, tem que ter uma outra dimensão. E, portanto, nós plantamos novas vinhas na zona da Lenquer, na Carnota, e tínhamos que ter um espaço maior. Portanto, surgiu uma oportunidade do armazém que adquirimos com a ajuda do Crédito Agrícola. Um vinho com alma é um vinho que nós, com calma, saboreamos e gostamos. E, portanto, isto é subjetivo, depende de cada pessoa. Um vinho com alma é um vinho ao qual voltamos ao copo. Um vinho que nós bebemos e que precisamos de beber a segunda vez e a terceira porque ele puxa por nós, porque nos envolve, porque nos chama. Ficamos ali a conversar, a pensar. É um vinho que nos envolve. Os vinhos existem muitos, existem muitas referências, mas o vinho tem que ser sentido, portanto. E nós temos que o provar, saborear, apreciar, degustar e conviver com ele. E nós temos que o provar, saborear,